Tomou banho, já tá gostosinho, né? Agora vamos soltar o baguinho, que a mamãe vai trocar você. Pra depois você comer na cadeirinha, que as titias voltaram em você pra comer. É mesmo, né mamãe? É a primeira vez que eu vou comer na minha cadeirinha, eu tô tão feliz, mamãe. Ah, eu sabia que você ia ficar feliz, porque as titias todas votaram em você, né Dudu? Você tá com o ibope alto, hein? Pois é, ai, 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 é mamãe, eu tô com o ibope bem alto, né? Mas eu vi que muita gente votou na Duda também. É verdade, né? Muita gente gosta da Duda também. Aliás, aqui vocês todos são queridos, todo mundo gosta das suas irmãzinhas, gosta de você. Olha, mamãe, essa roupa é nova. É, linda, né Dudu? Muito bonita, a mamãe também adorou. Bem coloridinha, cheia de aviãozinhos, passarinhos, nuvem. Olha que gracinha que é. Dudu, eu não vou colocar a fralda em você, hein? Você faz favor de se você tiver vontade de fazer pipi, você chama a mamãe. De verdade, eu não vou mais virar criança. Ah, não? Você não vai mais virar criança? Vai ser sempre um mocinho? Sim, mamãe, sempre vou ser mocinho agora. Ai, que gostosinho. Então, mocinho, vamos passar um perfuminho? Pra ficar cheiroso, que a mamãe ama. Ai, meu Deus, mamãe derrubou tudo o perfume em você, Dudu. Ai, 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 tem que limpar rapidinho, porque não pode derrubar. Deixa eu pegar um paninho aqui. Você ficou muito lindo com esse body, Dudu. Ah, mas eu sou linda de qualquer jeito, né mamãe? É sim. Olha, a mamãe vai colocar esse sapatinho em você. Olha que coisa mais fofinha. Lindo, né Dudu? Ah, mamãe, mas tá calor, nem precisa. Não, tá gostoso. Não tá nem calor, nem frio, mas não é bom ficar descalço, né? Depois, na hora que você for dormir, a mamãe tira o sapatinho. Tá bom assim? Olha que gracinha que ficou. Ai, que belezinha, gente. Que pezinho mais lindo. Lindeza. Será que esse pezinho tem chulé, Dudu? Claro que não, mamãe. Não tem chulé. Eu sou um lindo muito cheiroso. É cheiroso mesmo. Muito cheiroso você, Dudu. Nossa, como você tá lindo. Vamos pentear seu cabelinho. Esse cabelo é lindo, né, Dudu? Mamãe adora seu cabelo. Ah, eu sou toda bonita, né, mamãe? Eu sou toda linda. Vamos logo lá comer na minha cadeirinha, porque eu tô com muita vontade de comer. Vamos lá, então, Dudu. Dudu, senta aqui na cadeirinha e vai brincando enquanto a mamãe vai pegar o seu papá, tá bom? Eba, mamãe, que delícia. Eu quero brincar muito aqui. Então, fica aí quietinho brincando que eu já venho. Calma, Dudu. Assim você vai quebrar. Ah, não. Eu tô brincando, tô brincando chadinho. Pronto, Dudu. Já peguei o seu papazinho. Agora vamos tirar isso aqui daqui pra gente colocar a sua comidinha, né? Ah, mamãe, eu quero que tira. Tem que tirar, ué. Como é que eu vou colocar a comidinha aqui? Dudu, peraí que eu vou pôr a comidinha agora. Ó, Dudu, vamos colocar a sua aguinha, a sua papinha, a sua colherzinha. E agora vamos colocar o babador. Babador, mamãe? Não precisa de babador. Precisa sim, Dudu. Para de reclamar. Vamos colocar o babador, né, Dudu? Ah, mamãe, não queria pro babador, não. Porque eu acho que eu já sou moço. Tudo bem, Dudu. Você é moço realmente. Você já não faz mais xixi na fralda. É uma gracinha isso, viu, meu amor? Mas tem que colocar sim o babador. Porque senão você vai sujar todo o seu body e você já tomou banho. Depois que você, papá, você vai dormir um pouquinho. Eu não quero ter que te dar outro banho. Ah, mamãe, eu não queria pro babador. Mas vai colocar sim, meu amor. É rapidinho. A mamãe coloca. Ninguém nem tá vendo que você tá colocando o babadorzinho. Né? Ai, meu Deus do céu, viu? A mamãe não escuta o que eu falo. Dudu, Dudu. Eu vou chamar você de Eduardo porque eu tô brava com você. Dudu, tá aqui a sua papinha. Hum, que delícia. Nossa, mamãe, o que é essa papinha? Ah, eu não vou falar, Dudu. Sabe por quê? Porque eu não quero que as tinhas saibam. Eu quero que elas adivinhem do que é essa papinha. Do que vocês acham que é, meninas? Depois do vídeo que eu postar esse vídeo depois de uma hora, mais ou menos eu vou colocar a foto do que é essa papinha pra ver quem é que acertou. Quem será que vai acertar, hein, Dudu? Acho difícil porque nem eu tô sabendo do que é essa papinha. Então vamos comer, né, Dudu? Vamos comer e comer tudo, hein, mocinho? Hum, que delícia de papinha. Nossa, ela tá cheirosa, mamãe. Viu? É uma delícia essa papinha. Olha aqui, gente, a papinha. Hum, vamos fazer o aviãozinho? Mamãe. Precisa sim. Vamos lá. Hum, tá gostoso, Dudu? Tá gostoso, mamãe. Não fala com a boca cheia, Dudu. É feio. Mas você perguntou, mamãe. Tá bom, Dudu. Vamos lá. Comer mais uma. Não é pra falar nada. Você fica quietinho, tá bom? Tá bom, mamãe. Vou fazer o quê, né? Se você tá mandando... Toma um pouquinho de água, mamãe. Tá bom, Dudu. Toma aqui um pouquinho de água. Hum. 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 Nossa, Dudu. Toma devagar. Chega, né? Chega. Nossa, que água gostosa geladinha, né, mamãe? É, ela tá fresquinha, né, Dudu? Não é a água da geladeira porque tá um tempinho fresco. É do filtro. Come tudo, hein, Dudu? Come tudo porque se você quer ficar moço, você tem que papar tudo. Mamãe, deixa eu falar uma coisa? Fala, meu amor. O que você quer falar? Essa cadeirinha é show. Eu tô adorando essa cadeirinha. A Duda vai amar ficar nessa cadeirinha aqui, mamãe. É, né? Eu acho que ela vai gostar bastante também, né, Dudu? Vamos lá? Mais uma colheradinha? Mais uma, mamãe. Isso. Come tudo, Dudu. Tudo, tudo, tudo. Vamos mais uma? Ó. Nossa, que menino que come bastante. É, porque eu quero virar super herói quando eu quiser, mamãe. Ah, é, Dudu? Você quer ser super herói? E qual super herói que você quer ser? Quero ser o super, super homem. Ai, Dudu, você tem cada uma. Super homem você quer ser? É, porque agora eu sou um super homem. Não quero ser um super homão quando eu quiser, mamãe. Ah, tá bom então, Dudu. Agora já tá bom, já comeu bastante. Quer tomar mais um pouquinho de água, Dudu? Quero sim, mamãe. Mais um pouquinho de água. Isso. Então vamos tomar água. Hum, hum, hum. Nossa senhora, que bagulho pra tomar água, Dudu. Hum, gostosa essa água, mamãe. Então tá bom, Duduzinho. Agora vamos limpar essa boquinha. Escovar os dentinhos. Para ir dormir. Tá bom, mamãe. Vamos lá. A mamãe vai ensinar você a escovar o dentinho, tá? Então, já estou com a pasta aqui. Você vai escovar o dentinho, tá bom? Escova o dentinho. Isso. Isso. Muito legal, Dudu. Isso. Agora joga lá. Cospe, cospe, cospe. Isso. Muito bem, menino. Agora vamos enxugar a boquinha. E vamos lá pra sua caminha. E aí, mamãe. Deixa eu falar uma coisa pra seu cheiro aqui. Titias, olha. Eu queria falar pra vocês uma coisa. Eu adorei escovar o dente, sabia? A gente fica com um cheirinho gostoso na boca. Olha o meu cheirinho, ó. Sentiu? É de molango. A mamãe pôr pasta de molango pra gente. Então, se você não gosta de escovar o dente, pede pra sua mamãe comprar uma pasta de molango, que aí é gostoso. Eu queria comer a pasta, mas a mamãe falou que não pode. Mas, gente, deixa eu aproveitar pra falar pra vocês. Se vocês estão gostando do vídeo, já vai deixando o like aí. Porque, ó. Tá dando sono agora muito grande. Acho que não vai dar tempo nem de pedir o like. Então, vocês não esqueçam, hein. Se você gosta desse vídeo, já deixa o like aqui pra gente. E se estiver chegando agora, gostou de mim? Eu sou o Dudu. Então, se inscreve aí no canal. Tá bom, gente? Então, beijo pra vocês que eu vou agora lá pro meu bichinho. Vamos, mamãe? Vamos. Pronto, Duduzinho. Você já tá de barriguinha cheia. Já comeu tudo o seu papazinho, né? Escovou o dentinho. Você é um mocinho muito lindo, que a mamãe tá orgulhosa de você. Obrigada, mamãe. Agora, vamos tirar esse sapatinho, né? Pra descansar um pouquinho. Porque toda criança tem que dormir um pouquinho à tarde pra crescer e ficar bem grandão. Você quer ficar grandão? Quer sim, mamãe. Deixa eu cobrir suas mãozinhas também, né, Dudu? Aí. Mamãe, tá me aperfeita? Bom, gente. Agora esse príncipe vai descansar. Vai fechar esse olhinho, né, Dudu? E vai dormir. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like. Se estiver chegando aqui agora no canal, já se inscreve. Ativa o sininho, tá bom? Pra você não perder nada e sempre receber as notificações aqui do canal. Então, olha, pra quem prestou atenção na papinha do Dudu, daqui a pouquinho eu vou colocar a foto do que é. Mas antes, você deixa escrito aqui embaixo, nos comentários, do que você acha que é a papinha. Combinado, gente? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!